Galera, é o seguinte, mano, esse vídeo aqui vai ser meio, não vai ter edição nenhuma e tal, vai ser um vídeo mais pequeno, um curto e tal, eu tô até jogando aqui o Scarzone com o Maurício, tipo, mal à toa, e é mais pra falar o que, que tipo, é, como vocês podem perceber, tipo, tava vendo uns vídeos muito zoadão no canal, pá, né, que eu tava fazendo só o que eu achava no canal, em canal gringo, que eu achava que era da visualização e tava fazendo bem, tipo, bem aí, e, sei lá, tipo, eu voltei a me divertir jogando Minecraft, tô jogando, tipo, o dia inteiro com o Maurício, faz uns 2, 3 dias, e agora, então, tipo, vou tentar trazer, morreu? Eu vou tentar atrapalhar alguém se ele vir aqui, calma, não, porque eles costam, então, mas, é, eu vou estar tentando trazer vídeo, tipo, quase todo dia, se não todo dia, vai ser um pouco maior, vai ser jogando, tipo, não vai ser andando pelo lobby fazendo piada, mas, tipo, vai ser engraçado, porque, né, eu gosto de fazer coisa engraçada, mas, tipo, vai ser bem feito, sabe, vai ser, tipo, com vontade, né, vou estar gravando pra falar, ah, tô gravando pra postar vídeo, vou estar gravando porque eu quero mesmo, tá ligado, eu acho que vai deixar bem mais legal os vídeos, e, sei lá, tipo, era um vídeo mais pra me desculpar pelos 5 meses, quase sem vídeo, depois, quando eu volto a fazer tudo de qualquer jeito, então, esse bagulho vai ser bem da hora, E eu também arrumei uns bagulho novo pro canal, tipo, pros design, não, vocês vão ver no próximo vídeo, vai ficar bem legal, então, se não tiver vídeo amanhã, vai ter depois de amanhã, e depois vai ficar, tipo, muito vídeo sem parar, então, não se preocupa, e eu tô com umas ideias bem top, então, é mais, e o Maurício vai, parou de chitar, eu sei que é quase impossível de acreditar, mas, ele parou, por quanto tempo? Não sei, mas parou. Quer dar algum recado, Mauro? É... UW, UW, e esse vídeo tá saindo meio 80p, provavelmente, é só pra testar, então, sei lá, é isso aí, desculpa se tiver um balão de fundo que é pro ventilador e esse vídeo não vai editar, então, é, tchau, galera, é nóis, beijocas.